Te encontro essa semana Os meus dias são mais leves Já não espero por você Porque a vida é muito breve Tenho praça de viver O mundo dá muitas voltas As luas mudam também Me livro dessa tristeza Só quero quem me quer ver Te encontro essa semana Te mando um verso qualquer Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Te encontro essa semana Te mando um verso qualquer Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Os meus dias são mais leves Já não espero por você Porque a vida é muito breve Tenho praça de viver O mundo dá muitas voltas As luas mudam também Me livro dessa tristeza Só quero quem me quer ver Te encontro essa semana Te mando um verso qualquer Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Te encontro essa semana Te mando um verso qualquer Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Te cerco de feitiços Te cerco de feitiços Te mando um verso qualquer Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser Te cerco de feitiços Mas você vem se quiser, encontra essa semana